Ae mulher, ei, psiu, ou, final do ano tá chegando, vamos se liberar hein, vamos se soltar hein, sem essa de ficar de palhaçada, a partir de agora tá liberado você sacudir essa bunda, ae, a mulher que não dançava fica 50 anos menstruada hein, ae, aproveita que meu mano DJ Wilton tá aí, vai te deixar fortão, daquele pique, ae, surta, froze, beijo querida, ae, mais uma novidade, tá? Vai, 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 vai Cola a chota, cola a chota, cola a chota na piroca Vem coladinha pertinho do pau Sua cerega piscando suave Perto de a sua varovinha safada Que encarna, por sei que tá no pau à vontade Um desenho tu cozido, eu tô pano Vai novinha, eu sei que tu possa Cola a chota, cola a chota, cola a chota na piroca Cola a chota, cola a chota, vende e não solta Sua filha da puta Cola a chota, cola a chota, cola a chota na piroca 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 E aí